Crianças, tudo bem? Ó, a Tia Vanessa vai dar um recadinho, vai pedir pra vocês fazerem um negócio pra ela, certo? Vocês vão pegar em casa uma caixa, certo? Uma caixa, não precisa ser grande. Uma caixinha com a tampa não precisa ser grande, tá? Vocês vão enfeitar a caixa de vocês, colocar o nome de vocês, certo? Pra que, Tia Vanessa? Nós vamos fazer isso porque a Tia Vanessa vai pedir pra vocês. Vocês viram que a Tia Vanessa colocou no grupo, enviou pra vocês essas letrinhas. É o alfabeto móvel. O que vocês vão fazer, crianças? A Tia Vanessa tirou essas aqui, são as do Matheus. Aí a Tia Vanessa colocou lá no grupo pra vocês também, se vocês quiserem tirar. Se quiserem também arrumar outras letrinhas, não tem problema. Eu tirei quatro cópias de cada uma deles, certo? Por quê? Pra ter mais A, porque uma palavrinha às vezes não tem um A só, certo? Então, eu tirei quatro cópias, ó, do alfabeto móvel, certo? O que eu vou fazer e vocês vão fazer em casa? Vocês vão plastificar, certo? Pode ser com papel contate, tá? Vocês vão plastificar, recortar depois as letrinhas e colocar nessa caixa, certo? Por quê, Tia Vanessa? Aí vocês vão colocar aqui dentro. Quem está indo pra escola, levar todos os dias dentro da pasta, certo? Por que a Tia Vanessa tá pedindo pra vocês fazerem isso? Nas aulas de português, a Tia Vanessa vai ditar quatro palavrinhas, três, quatro palavrinhas. E vocês vão tentar montar, vocês vão montar, porque vocês são capazes, montar essas palavrinhas aí em casa com essas letrinhas, certo? Vocês vão formar palavrinhas com essas letrinhas, certo? Depois que formarem as letrinhas, vocês vão escrever cursivo no caderno de pauta verde, a palavrinha que a Tia Vanessa pediu pra montar. Primeiro vocês vão montar, certo? Tirar foto pra Tia Vanessa e tirar foto, enviar pra Tia Vanessa e depois escrever cursivo no caderno de pauta verde. Combinado? Com atenção, peço pras mamães, se os meninos errarem, pode mostrar o certo, né? Mas deixarem eles fazerem primeiro, mostrando. Eu vou falar a palavra e vocês vão repetir pra eles as palavrinhas e eles vão montar, certo? Certas palavrinhas tirando foto, se ficar errado, pode corrigi-los, certo? Combinado? Porque assim vocês vão aprender cada vez mais a montar palavras, a ler, tá? A hora que vocês montarem, vocês vão ler a palavrinha e escrever. Cursivo, tá bom? Com bastante atenção e a Tia Vanessa quer todo mundo firme, certo? Pra todo mundo aprender a escrever e a ler, tá bom? Eu enviei no grupo, certo? Quem quiser imprimir, pode imprimir. Se não, pode arrumar outras letrinhas. Peço que tirem mais letrinhas, não é só uma cópia, porque não dá. Uma letrinha só de cada letrinha do alfabeto, uma só não dá, né? Porque às vezes uma palavra tem mais que uma letra, né? Se for a letra B, se tiver duas letras B, se tiver só um xerox aí, não dá certo. Certo? Combinado? Então, ó, todo mundo firme, certo? Adoro vocês. Um beijo, tá? Quem não recebeu, se precisar, pode me enviar uma mensagem no meu WhatsApp, que eu envio novamente. Certo? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus, ó. Tia Vanessa ama vocês. Beijos.